É, exatamente, você lembrou bem. Ô, Vlamir, ainda estamos com aquela oferta da Lavoro, nas lojas da Lavoro do Mato Grosso e Rondônia, é isso? Cinco reais a mais? Então pode colocar aí, Davi, para lembrar o pessoal que se tiver problemas de pressão no milho, você procura uma loja da Lavoro que você ganha cinco reais a mais por saca nessa promoção que a Lavoro tem para o Mato Grosso e para a Rondônia, certo, Vlamir? É, eu acho que está terminando já essa campanha deles, João, e hoje talvez seja um dos dias aí, porque o mercado deve enfraquecer agora com essa queda do Chicago, dólar, talvez seja uma oportunidade boa o pessoal olhar ali, né, porque ainda tem essa promoção, parece que já foi, a maior parte do contrato já foi negociado, tem alguma coisinha pouca, né, então está no fim da linha, né, João?